Sou o professor Gabriel Corrêa e hoje vou com uma diquinha tranquilíssima que sempre aparece em provas, tanto na URSS quanto no ENEM, né? Aqui no ENEM sempre pede uma análise das pirâmides e detalhes. É fundamental a gente trazer aqui. Vou dividir as pirâmides e detalhes em quatro grandes fases, quatro grandes processos econômicos que vão avaliar aqui uma transformação estrutural da minha pirâmide. O primeiro detalhe que eu tenho que trazer para vocês é que essa pirâmide analisa a população, a quantidade de pessoas por sexo, geralmente homens na esquerda e mulheres na direita, população por sexo de acordo com a idade. Quanto mais baixo, quanto mais próximo da base da pirâmide, mais jovem é a faixa etária, perfeito? Na sequência da base para cá, neste movimento, eu tenho a quantidade de pessoas da faixa etária. Daqui para cá, quantidade de mulheres. Conforme eu avanço para o ápice da pirâmide, eu já estou falando da população idosa. No meio, população adulta e na base da pirâmide, eu geralmente trabalho com a população jovem, perfeito? Nessa situação aqui, como eu posso olhar? Base larga. Vejo que eu tenho um grande acréscimo de jovens. Digo que esse país tem alta natalidade. Percebam que poucos são aqueles que chegam na fase adulta. Eu tenho uma alta mortalidade também. Alta natalidade e alta mortalidade marca uma transição econômica importante aqui, ó. Base rural. Quando eu começo a me urbanizar, eu já vou apresentando um aumento da expectativa de vida. Anota isso aí. Conforme eu chego na minha fase industrial, pirâmide 3, eu já vou apresentar um decréscimo da natalidade. Primeira coisa que marca a pirâmide industrial é esse avanço interno aqui da base. Diminuir a natalidade. Meio urbano, filho é gasto. Anotem isso. Chegando na fase mais importante aqui, que ainda nenhum país entra aqui, a não ser o Japão que se aproxima, onde a natalidade já apresenta menor tamanho do que a situação da mortalidade. A mortalidade é maior que a natalidade. Uma inversão. Esse país tem que se preocupar com previdência, etc. Ao mesmo tempo que a população economicamente ativa, os adultos também estão bem reduzidos. Pode entrar em problemas sociais e econômicos fundamentais aqui pra gente entender, perfeito? Então essas são as quatro pirâmides relacionadas à questão econômica e social. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!